O que é isso? 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 Esse é um espaço de arte e cultura chamado... Couture Gas Que fica a próxima estação Do Campo Pequeno Que tem ao longe Aqui Eu não vou conseguir mostrar pra vocês Mas que tem um ponto turístico Bem fiche de te ver E hoje nós visitamos a exposição 1, 2, 3 Que 1, 2, 3? 1 mais 1 mais 1 Nossa senhora! 1 mais 1 mais 1 igual a 3 É pra confundir a mente dos seres humanos E tornar as coisas mais complicadas E depois a gente mostra pra vocês O vídeo que a gente fez escondido Dentro da galeria Porque não podia filmar Novidade Mas faz parte, não é? Temos que compartilhar a arte vocês vão ter uma parte Que ele está O que é isso?